Olá seguimores, vim aqui falar com vocês gente que tá muito frio aqui em Diadema onde a gente mora, né amor? Muito frio. Tá frio demais e eu comprei esses cobertores pra tá levando hoje, onde eu também vou levar, gente, sacolinha das crianças, carente. Olha aqui, eu comprei esses cobertores, gente, que é baratinho, ó, somente 28 reais cada um. Eu comprei aqui bastante cobertores desse, eu vou levar hoje, vou levar hoje pra amenizar o frio, né gente? Porque olha, da mesma maneira que a gente sente frio debaixo de um teto, imagina os moradores de rua, gente, que não tem um teto pra se cobrir, né? Pra proteger do frio. Então gente, vamos mais nessa ação, nesse ato de amor ao próximo, graças a vocês que estão me ajudando a continuar com esse ato. Iremos levar cobertores hoje, iremos levar também a sacolinha das crianças, com leite, danone e biscoito. E juntos somos mais fortes e um pouco com Deus, se torna muito. Gratidão a cada um de vocês que estão me ajudando. Um beijo no coração, fica com Deus. Olá, seguimores maravilhinos, já está tudo preparado aqui, a sacolinha das crianças, que eu irei levar. Hoje eu irei levar a sacolinha, gente, e irei levar também cobertores para moradores em situação de rua, porque tá muito frio aqui onde eu moro, gente. Peço perdão, gente, porque as sacolinhas estão no chão. Como vocês sabem, a minha casa é muito pequenininha e não tenho, gente, não tenho espaço pra colocar tudo em cima da mesa. Olha o tamanhozinho da minha mesa. É aquela mesa de abrir e fechar, gente, porque não tem espaço pra me colocar toda a sacolinha em cima da mesa. Me perdoe, tá, gente? Mas olha aí, gente. A sacolinha tudo preparadinha, vou levar cobertores também. E juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito, gente. Juntos nesses atos de amor. Juntos nesse ato de amor ao próximo, gente. Eu agradeço a cada um de vocês que estão me ajudando a ajudar esses necessitados. Deus abençoe a cada um poderosamente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um poderosamente. Eu agradeço 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 a cada um poderosamente. Opa! Começou! Não cumpri, vai, amadulada Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal